Bem-vindos à oportunidade de transformação de vida Amacaparis. Hoje vamos entregar para você a ferramenta que faltava para alavancar a sua vida. Nossa sede fica situada em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, e possui gigantesca estrutura, contando com mais de 10 mil metros quadrados para atender os milhares de pontos de apoio presentes em todo o país. Nossa diretoria e corporativo trabalha incansavelmente com dedicação e competência para levar sempre o melhor a todos os executivos da Amacaparis. A frente desse grande time, temos a vasta experiência de nossos presidentes Denise Bortoleto e Ricardo Bortoleto, diferenciados e sempre dispostos a levarem a mudança de vida ao maior número de famílias possível. Nós atuamos num modelo de negócios muito simples, aonde sempre o produto chega na mão do cliente final de uma forma muito mais acessível, pois não contém atravessadores no processo. A fábrica leva o produto diretamente para o executivo Amaca, que leva o seu produto diretamente para o cliente final. Dados do mercado de perfumaria e cosméticos. O Brasil lidera o ranking de consumo de perfumes desde 2011. O Brasil é o terceiro maior consumidor de cosméticos e produtos de beleza no mercado mundial. A indústria de cosméticos no Brasil faturou mais de 60 bilhões no ano. Só o mercado de perfumaria faturou mais de 20 bilhões em 2017. Em nosso portfólio, temos mais de 200 produtos dos mais variados tipos. Diversos produtos capilares para seu uso pessoal e também profissional, feitos com a mais alta tecnologia. Perfumaria fina, cremes hidratantes e uma linha completa para sua beleza e bem-estar. Vamos entender agora o que nossa oportunidade pode fazer por você. Conheça as nossas formas de ganho. Ao fazer parte da Amaca Paris, você pode lucrar 100% de lucro em cada produto. Por exemplo, nosso perfume. Você compra a 15 reais e vende a 30 reais. lucrando assim 100%. E não para por aí. Ao trazer pessoas para o seu time, você ganha o bônus de indicação, aonde você recebe de 24 reais a 50 centavos por cada novo membro de sua equipe. Na Amaca Paris, temos o bônus de equipe. Você recebe de 27% a 0,5% dos pontos de recompras realizados por sua equipe até o sétimo nível. Conheça o plano de carreira da Amaca Paris. A cada mês que você atingir a qualificação de diamante, você receberá um bônus extra de 900 reais para financiar o seu próprio veículo. Ainda recebe 10% na participação dos lucros da empresa. E uma viagem incrível com direito acompanhante no sistema All Inclusive. É isso mesmo. Aqui, bateu, levou. Seguindo pelo plano de carreira, você pode se tornar um líder Royal Diamante da Amaca Paris. Ao atingir a qualificação de Royal Diamante por 3 meses, você ganha um carro zero quilômetro, no valor de 45 mil reais, quitado no seu nome. E mais, 5% de participação nos lucros da empresa. E não é só isso. Você também ganha uma viagem incrível para o Caribe, Cancun, com direito acompanhante no sistema All Inclusive. E como iniciar os trabalhos na nossa companhia? É muito fácil. Você tem duas opções. Você pode fazer um pedido inicial da linha Capilar, escolhendo 240 reais em produtos de livre escolha. Lembrando que você já inicia com 100% de lucro. Ou você pode fazer um pedido inicial de perfumes. São 150 reais, que equivalem a 10 perfumes. E também, você já inicia com 100% de lucro. Eu sei que você adorou a nossa oportunidade de negócio. O próximo passo agora é entrar em contato com a pessoa que lhe enviou esse vídeo. Ou procurar um patrocinador, que é quem vai te ajudar e te apoiar durante a sua jornada conosco. Bem-vindo a Amaca Paris, lugar de gente feliz. Amém. 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 Obrigado.